E vocês perguntam assim, oh Gabriel, que arraia de lista é essa que nem se percebe nada? Com uma letra assim meio estranha. Isto é assim, isto é uma lista de jogadores que eu tirei da minha equipa do Braga no Football Manager 2022. E agora estou a fazer um modo treinador no FIFA 23 com o Braga. Se não viram o vídeo, lancei para o ar esta manhã, uma hora, a primeira hora do modo carreira que estou a fazer no Braga. Veja o vídeo. E agora, eu tinha dito alguns no vídeo que tinha uma equipa no Football Manager com o Braga. Já vou na terceira temporada, se não estou em erro. E tinha lá alguns jogadores que gostava bastante. Achei interessante irmos pegar nesta lista de jogadores e vermos no FIFA 23 como é que eles estão lá no jogo. Se aparecem todos, como é que são os stats. Fazemos uma pequena comparação. Por isso, neste vídeo, eu vou deixar-vos um bocado de gameplay. São só 3 minutos de gameplay do Football Manager 22. Onde vou mostrar apenas os stats de todos estes jogadores um a um. E no próximo vídeo que eu vou lançar, que será o modo carreira episódio número 2. Aí, eu vou pesquisar todos estes jogadores, vou mandar o olhar observar e vou adicioná-los à nossa lista preferencial. E depois, vamos ver se vale a pena ou não comprar algum destes, consoante a posição X ou Y que nos falta. Por exemplo, tenho aqui, já assim de caras, o Arnaldo Martínez para a defesa direita. Embora tenhamos contratado o Reggie Cannon, podemos ter aqui uma opção. Temos aqui o Rossier, que é trinco. Também parece bastante interessante. Temos aqui mais jogadores. Vamos ver. Vou passar então aqui, se é mais demoras, vou meter-vos aqui então o vídeo. Olá pessoal. Então, estamos aqui na lista de jogadores. Vamos lá ver. Eu vou mostrar aqui alguns. Começo aqui pelo guarda-redes. Vitor de Lúcia. Jackson Poroso. Sim, aqui no Football Manager. Para quem não está habituado a este interface, isto cada jogador mostra ali, naquele mapazinho ali do campo, qual é a posição. Depois tem o papel e a tarefa. Tem as estrelas e depois ao lado. Tem os status do jogador, por exemplo. Estão salientados para um defesa centro. Capceamento, desarme, marcação, posicionamento. Que é impulsão, força. Por exemplo, neste jogador, podem ver que tem ali um capceamento, desarme. Isto é de 0 a 20. Atenção. Temos 16 de impulsão. É um jogador bastante bom. E rápido para um defesa centro. Temos aqui, guarda-redes, o Miguel Silva. Muito interessante. Um português. Vejam bem. É assim, claro que no FIFA, se calhar não temos este detalhe todo como temos no Football Manager. Mas também são jogos diferentes. Temos que ver. Por isso é que eu achei interessante esta ideia de tentarmos ver até que ponto estes jogos se aproximam um pouco um do outro. Aqui a nível do modo treinador. Eu agora vou mostrar o resto dos jogadores. Temos aqui a Andrea Carboni. João Basso. É assim, aqui no modo treinador do Braga foi um modo bastante desafiante. Ao início não temos dinheiro quase nenhum. Aqui no Football Manager é interessante. Tive que fazer muitas vendas, muitas compras. Depois, ao final da primeira época, consegui valorizar bastante muitos jogadores. E isso fez com que conseguisse impulsionar a equipa para outro nível. Para comprar outro tipo de jogadores. Para ir para ser mais forte em outras competições. Para ganhar mais dinheiro nas competições europeias. Para depois investir na equipa. E vejam bem este jogador. Pedro Pelagio. 23 anos. Português. Estava valorizado entre 18 milhões e meio e 25 milhões. E eu contratei este jogador por 2 ou 3 milhões. Foi isto que eu fiz na minha equipa. E também queria fazer isso no FIFA. Valorizar os jogadores. Vender. Depois comprar outros. E ir fazendo assim. Aaron Molinas. A minha primeira compra. Na altura foi o meu primeiro jogador que comprei. Custou-me... Não sei se foi 5 ou 6 milhões. Vejam bem. Já valde mais de 30 milhões. Alex Colado. Não jogava no Barcelona. Fui buscar-lhe a custo de zero. O Barcelona não o queria. 24 anos. Vejam bem. Fim. Tem previsibilidade. Excelente jogador. E Lorento Zuluca. Este ponto de lança. 16 jogos. 15 golos. 23 anos. Fui buscá-lo também por 6 ou 7 milhões. Se não estou em erro. 26 a 32. Queremos... Quero fazer isto. Vamos fazer isto no... No nosso modo de carreira do FIFA 23. João Costa. Um português. Também ainda... Ainda está a evoluir. Tem 18 anos. Mas são os atributos muito interessantes. E aqui... Este ponto de lança. A nível de atributos. Não é assim nada... Pronto. Entre aspas. Especial. Mas marca muito, muitos golos. É assim pessoal. Vamos fazer isto. Neste modo carreira. De FIFA 23. Espero lançar um vídeo. Talvez amanhã. Domingo. Sobre... Com o... O próximo episódio. O episódio número 2. Do modo carreira. A mostrar estes jogadores. Vamos então. Como eu disse. Fazer a pesquisa com o olheiro. Ver o... O que é que... O que é que os jogadores têm como atributos. Adicionar a nossa lista preferencial. Depois. Se há algum destes. Que são estes. Que eu coloquei aqui nesta lista. Para depois. Ser mais fácil pesquisar. Os nomes. Que ainda são alguns. Se algum nos interessar. Vamos então. Fazer uma oferta. Talvez. Trocar por algum jogador. Que tenhamos na equipa. Que não nos interesse tanto. Ou... Vamos tentar. É fazer bons negócios. Trazer jogadores jovens. Com grande margem de evolução. Para depois irmos negociando. E... Comprando outros jogadores. Jogadores melhores. Para ir evoluindo a nossa equipa. É assim. Da minha parte é tudo. Espero que gostem. Subscrevam o canal. Deixem o vosso like. Partinham com os vossos amigos. E um bom resto de sábado para todos. Tchau.